E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, bem-vindos a mais um vídeo. Tamo aqui pra mais um da nossa série de Power Rangers Legacy Wars. No videozinho de hoje, vamos jogar aqui com a Poizandra, tá? E mostrar pra vocês aqui que eu liberei o Ranger Vermelho da Mighty Morphin, ó. Quase nível 2, inclusive, ele tá, tá? Então, depois a gente vai jogar com esse Ranger Vermelho também. Aproveitar a missãozinha aí. Mas, vamos lá pra batalha aqui. Tinha mais coisa ali pra liberar também. Tinha um baú ali, gratuito, aquele. Que eu não sei quantas vezes por dia, mas depois a gente pega isso nesse vídeo aqui ainda, tá? Então, ó, Poizandra aí, bolada demais. Cara, ali com o Ranger Vermelho pra fazer a missão, claro, garantir, né? Nossa, Poizandra é bolada, tá? Que isso? Caraca, mano. Ô, rapaziada, a Poizandra é muito boa. Ah, deu break. Olha que loucura, pessoal. Pô, é muito roubada, tá? Ela é muito roubada, tá, pessoal? Que isso, velho? O cara jogou especial ali, usou à toa, coitado. Vamos ver aqui a boa. Ai, foi muito rápido que ele veio. Tomou demais, galera. Foi totalmente obliterado. E vou falar pra vocês, tá? Eu gostei muito da Poizandra. Me surpreendeu positivamente, pessoal. Caramba, vamos abrir o baúzinho aqui também, ó. Gamers mais Sledger. Ok. E vamos pra próxima aqui, porque, mano, não deu nem pra... Nem pra vocês verem minimamente, né? Pra falar, pô, legal, Lefa. Loucura. E nesse horário agora, parece que é o horário que mais tem gente online, achando muito rápido as partidas. Agora são nove da noite, tá? Vambora, mano. Vamos pra mais uma aqui, ó. Marcelo, 999. É outro player, mas com o mesmo personagem, né? É, agora... Agora, agora... Ó, galera. Que caramba. É muito bom os combos dela, pessoal. Ó. Nossa, mano. É muito bom, cara. Sledger aqui também, né? Tem que fazer aquela boa. Ah. Cara, esse combo é muito roubado dela. Ah, tomei. É, agora tomei também. Agora eu tomei na boca, meu parceiro. Tá? Agora não foi legal, não. Menos 20 aí. Loucura. Vamos mais uma, porque... Realmente, da Poissandra, eu gostei demais, tá? Ué, 1 barra 3 para sempre vermelho. É... Engraçado que eu criei o clã Forever Red antes desse evento. E agora que eu entro no jogo, tá? Esse evento para sempre vermelho, né? Que eu quero jogar 3 de range vermelho. Mas... Será que foi porque eu dei o ataque com o range era que tá vermelho? Porque eu não usei o range vermelho em si, né? Mas beleza, vambora. 2... 1... Todo mundo vai estar jogando com o range vermelho, né, pessoal? Como o Akita é o mais forte para quem é iniciante... Né? Faz sentido. Ah, Core Breaker. É, tomei metade do... É, aqui tá feia a situação. Só ele dar especial? Ih, não sabe dar especial. É, tomei. Tomei bonito, viu? Tomei bonito, meu parceiro. E outra coisa que eu vou resgatar com vocês é isso aqui, ó. Meu Deus, tá travando porque... Vamos resgatar aqui, pessoal. Esse... Baú. Ó. Que a gente tem mais aqui dos outros níveis também, né? Como se fosse o passe aqui. Mais o range vermelho. Então esses dois baús também são interessantes, né? Tamo já no próximo, né? Pra liberar. E a gente tem, mano, um monte, ó. Um monte de outros ranges aqui. A gente já pode upar o no espaço azul, né? A gente já pode upar o vermelho da Mighty Moth, que eu vou upar... Ó, por cinco moedas, né? Não tem como. A gente só não upa mesmo o range, que a gente não tem nenhum interesse. O vermelho eu não sei se eu vou utilizar ele ou não. Mas upar minimamente eu vou aqui. Pra ver pelo menos qual é a boa. Beleza? Então, tá aí nível 4. Poizandra, gostei muito. Me surpreendeu positivamente. Vou upar também. 400 pra upar ela? 2 mil pra upar mais. Que loucura, pessoal. Rapaz, muito doido. Muito doido mesmo. E vamos aqui a nossa saideira com a Poizandra. Tá? Porque... A gente precisa finalizar o vídeo, né? Mas eu acabei curtindo muito ela. E fora tudo isso, pessoal. Fora tudo isso. No próximo vídeo, a gente vai com o Mighty Morphin vermelho. Que aí sim eu quero ver a brincadeira. A gente vai fechar essa missão para sempre vermelho. Tá? E a gente vai fazer a boa também. Ó, ó. Ranger azul e prata. Daí no charge. Cara... Pô, o Block Break é muito roubado, tá? É muito roubado, pô. Tomei o Block. Ok. Ok, sem problemas. Beleza. Não tem problema. O especial dele está carregando ali. Block Break. Já era. Ó, a Poizandra é muito, muito boa, pessoal. É realmente muito boa, tá? Ganhamos aí um monte de coisa. Não é um monte de coisa, mas... Ó, e 2 barra 3. Só de ter o Ranger vermelho ali como nosso assistente. Muito legal. Pessoal, muito obrigado a vocês que assistiram. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, foi. E aí E aí E aí